Estamos de volta! Presta atenção nessa super dica que eu tenho pra dar pra você. Meus amigos, a Morar Mais acaba de lançar o Smart Vista do Sol. Ele é a chance perfeita pra você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Com apartamentos de dois quartos, você vai ter a segurança 24 horas de um condomínio fechado, em uma localização de fácil acesso ao transporte público, no coração do Lírio do Vale. Além disso, pra você, meu amigo, que tem crianças, a felicidade está garantida com o lazer completo, incluindo piscina e playground. Mas a melhor parte é que você vai poder morar somente há 10 minutinhos do Shopping Ponta Negra. O Smart Vista do Sol é pra você que tem renda familiar mensal, a partir de R$ 1.600,00, e quer mudar de vida. Você ainda pode receber um super desconto do governo federal, de até R$ 36.954,00, pelo Minha Casa Minha Vida, e as parcelas são fixas durante toda a obra. Com interessado? Então visite o estande de vendas da Morar Mais, na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo, ou entre em contato com a equipe no 0800 042 4274. Morar bem é morar mais! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto